E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra estar esclarecendo aí algumas dúvidas, né, que muitas pessoas me mandaram lá no Instagram sobre o Bootblazing Ninja. Inclusive, eu postei que eu tava utilizando esse robô e como ele tá ficando muito famoso, fazendo muito sucesso, aí na internet tem muita gente querendo saber mais, se funciona, como que funciona. E se você chegou aqui buscando mais informações, eu já te adianto que esse aqui provavelmente é um dos vídeos mais completos sobre ele que você vai estar encontrando, tá? Porque eu realmente quero estar te passando todos os detalhes que a maioria não passa, inclusive o lado negativo, né, porque nem tudo são flores igual o pessoal fica falando por aí. Então, eu recomendo fortemente que você preste bastante atenção e assista esse vídeo até o final pra você estar evitando aí possíveis dores de cabeça futuramente. E antes que eu me esqueça, sempre me perguntam por onde que ele pode estar sendo adquirido, então vou estar deixando o site oficial logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Lá tem informações muito mais completas, muito mais detalhadas, então no final do vídeo vocês dão uma conferidinha lá. E bom, galera, primeiramente, né, pra quem não conhece aí muito bem, só dando uma resumida, o Bootblazing Ninja é um programinha que você baixa e ele vai indicando quais cores que tem a maior probabilidade de sair. Então, ele indica lá, por exemplo, né, 55% de chance do preto. E assim ele vai indicando pra você estar fazendo ali as suas apostas muito mais assertivas, né, e estar lucrando muito mais aí com isso. E eu, quando conheci aí esse robô, eu tava iniciando aí nesse mercado, mas sendo bem sincera, eu não tava conseguindo ter bons resultados até então, porque a gente vê o pessoal por aí lucrando horrores, né, com isso, mas quando você vai pra prática é um pouco mais complicado do que parece. E eu até cheguei a pensar em deixar pra lá, né, mas alguma coisinha assim me dizia que aquilo era uma grande chance de eu conseguir fazer um dinheirinho a mais, né, já que muita gente conseguia, eu também poderia conseguir. E até que um dia, conversando lá com um amigo meu, ele me apresentou esse robô e disse que ele testou, que era muito bom, que era muito assertivo, e eu decidi adquirir pra estar testando também. E eu comecei testando, vendo o que que dava. De cara, eu fiquei muito surpresa com a assertividade, ele tem uma assertividade de 90%, tá, então, de 10 ali ele acerta entre 9 e 8 entradas, é realmente muito bom, e eu fiquei de cara com os resultados, cara, dá pra fazer uma grana muito bacana utilizando esse robô. E realmente só agradecer por terem disponibilizado aí ele, por estar me ajudando, né, por estar ajudando tantas pessoas por aí, que tá tendo bastante resultado com esse robô, até uma condição de vida um pouco melhor, porque um dinheiro assim a mais, cara, faz muita diferença. E muita gente também pergunta se serve pra iniciante sim, galera, serve sim, tá, pra você que é total iniciante aí no negócio. É muito simples de estar utilizando, e é só seguir as instruções dele lá, tudo certinho, fazer as entradas, né, conforme ele indica, na cor que ele indica, e funciona em celular, tá sempre atualizado, então, assim, realmente muito bom, muito bacana. Eu tô muito feliz. E o suporte também é muito bom, né, sempre me perguntam se tem suporte, tem sim, tá. Todas as vezes que eu precisei, eles tiraram todas as minhas dúvidas, me ajudaram bastante, foram muito simpáticos comigo, fui muito bem atendida, e eles ficam lá sempre à disposição aí pra estar ajudando qualquer pessoa que precise. E o acesso, né, também, que muita gente me pergunta sobre o acesso, o acesso chega no seu e-mail, tá, então, é importante você colocar o seu e-mail corretamente lá, conferir se tá tudo certinho mesmo, tá, pra você não ter erro na hora de receber. E o lado negativo, galera, é o seguinte, muita gente entra achando que vai ficar milionário aí rico da noite pro dia, mas se você entra com essa mentalidade, você vai se frustrar, assim, com toda certeza do mundo. O Bootblaze Ninja, ele é muito assertivo sim, tá, mas tudo depende do quanto você investe, tudo vai depender de você, né, afinal, da sua disponibilidade ali, então, nada é da noite pro dia e tudo depende de você. E o que eu indico, pra você que quer adquirir, é você aprender a usar ali tudo certinho e escalando os seus resultados, investindo parte do seu lucro, que é o que eu faço e que tá me trazendo essa renda aí todos os meses desde então. Então, essa aí é a minha dica pra vocês, tá, mas não entre achando que você vai ficar podre de rico milionário da noite pro dia, porque não é assim que funciona. Eu sei que tem muita gente por aí que fica fazendo promessa, assim, mas não cai nessa, tá, pessoal? Vamos pra realidade aqui, né? E o Bootblaze Ninja, ele veio, assim, um momento bem complicado da minha vida. Foi realmente uma oportunidade ali de ouro que eu agarrei, assim, que eu vi, e que tá me ajudando demais a mudar de vida, né, a realizar coisas, assim, que eu não podia somente com meu salário, que é bem baixo, de poder tá ajudando a minha família, poder tá comprando coisas pra mim, coisas pra minha casa, que antes eu não tinha condições de comprar. Então, eu tô realmente muito feliz e eu não te conheço, eu não sei qual que é a sua realidade atual, mas talvez essa seja a sua oportunidade de ouro também, o seu pontapé inicial aí pra tá conseguindo melhorar de vida, tá? Então, só vai. E o Bootblaze Ninja, né, tá fazendo muito sucesso aí devido aos resultados que o pessoal tá tendo. Muita gente chega em mim com dúvida, querendo saber por onde que ele pode estar sendo adquirido. E ele só pode ser adquirido pelo site oficial, tá, galera? Então, assim, cuidado se você ver ele sendo vendido em sites terceiros por aí. Inclusive, vou estar deixando o site oficial pra onde eu adquiri, logo aqui abaixo na descrição, né, pra tá facilitando pra vocês aí, tá ajudando vocês. Não recomendo, não indico aí você adquirir por nenhum outro site, porque eu não confio, tá, galera? Ainda mais tratando de compra online. E eu adquiri pelo site oficial e é o único site que eu sei que é seguro, que é de confiança, que eu posso estar passando pra vocês. Então, tá aqui embaixo pra quem tiver interesse. E é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, vai deixando aqui nos comentários que a gente vai se falando. Desculpa se eu gaguejei, se eu disse algo errado. Não tem esse costume de estar gravando vídeo, é só vim dar meu depoimento aqui pra vocês. E é isso, beijo, tchau, tchau!